Como é que vocês se conheceram, gente? Foi no carnaval? Não. Quer que eu comece? Eu sou publicitária e eu ajudava a produzir os clipes de Léo. Eu trabalhava numa agência de publicidade e eu produzi vários clipes dele. Clipes, na época eu era do Fit também. Mas isso vocês se viam? Não, eu era fã, eu acompanhava ele, tipo, show de fã mesmo. Algum show eu já tinha encontrado, eu já tinha pedido fotos. Mas você já tinha batido, já, tipo... Não, não. Nesse período aí de shows, de fotos, tem uma foto antigona que ela... Eu era muito novinha, são 6 ou 7 anos de diferença, então... Ela me mostrou, caramba. Nessa época eu só tinha 14, 15 anos, Léo já era mais velho, entendeu? E aí, sei lá, já depois de muito tempo, assim, que ela já... Nossa, então era muito tempo fã. Muito tempo, Parangolé, muito tempo. Porque eu dancei com o Carla Pérez muitos anos, né? Desde os meus 9 anos de idade. Então eu sempre fui fã de música, de pagode baiano. Especificamente, assim. E o Parangolé sempre fez parte da minha vida, assim. Eu sempre gostei de acompanhar. Mesmo antes de mim? É, antes dele. Eu sempre gostei mesmo. Antes de você participar do Parangolé, né? Harmonia do samba. Hoje mesmo eu tava ouvindo um álbum do Harmonia, antigaço, né? Aquele que eu amo. Então eu sempre fui fã do pagode, assim. Sempre gostei, sempre dancei. E aí eu gostava de ir muito pra show de Léo, Salvador Fest, essas coisas. Alguns é festival de verão, tudo isso. Era coisa de adolescente também fazer ali. É, eu era adolescente, real, assim. Eu tinha, sei lá, 15, 16 anos. Léo já tinha, sei lá, seus 20 e pouco. Já tava no auge do Parangolé, já. Quando ele tava nessa idade, já tinha estourado, acho que, Reboleixo e tudo mais. E eu sempre acompanhava os shows, mas assim, de fã, lá na pista mesmo. E tal. E teve uma vez que eu consegui uma foto com ele e passou. Aí, passaram-se anos e eu fui produzir esse clipe dele. Porra, quando eu revi, meu irmão. O quê? Ah, pronto. Não, depois dessa foto aí que eu nem lembrava. Tipo, ah, mais uma fã ali, né? Tirando foto, de boa. Normal, lá, trabalhando. Aí, pô, você é aquela menina da foto, não é possível. Tá diferente? Cresceu a menina. Aí foi daí que eu criei o olho, pô. É, né? Cresceu. Foi nesse dia que você já ficou, tipo... É, de cola mesmo aí quem é. No mesmo dia, no mesmo dia, Sandro tá aqui. Desculpa, não. Ainda não era Sandro, não? Ainda não era Sandro, não? Era Sandro, pô. Mas eu quero... Você que chegou nele e falou assim, olha, era eu aqui na foto, Léo? Não. Depois dos fãs... Na primeira vez, não era você ainda, não? Era Sandro. Não era não, pô. Não foi você, Sandro? Não, esse primeiro encontro da gente, da música Sutiã, não era Sandro, não. Era sim, pô. Eu lembro eu perguntando pra Sandro o que é que ele ia querer passar de roupa sua. Eu lembro. Entrei no camarim, estavam vocês dois. Foi Sandro, sim. Certeza? Certeza? Foi, Sandro? Mas quem deu em cima de quem? É verdade, que já era carreira solo. Ele que deu em cima de você? Foi, de primeira. Iniciativa tem que ser nossa, né, pô? Não, mas foi engraçado, porque... Olha o que aconteceu, Igão. Eu tava trabalhando lá, fazendo a parte de produção do clipe e tal. Aí fui embora. Aí toca no telefone. Logo em seguida, assim. Nem a mensagem toca. Não, o celular tocou. E ele odeia a ligação. Aí me ligou... Só pra deixar claro. Oferecimento. Desiburro. É intervalo, daqui a pouco você volta. Aí me ligou. Me ligou e falou, Lore, tudo bem? Eu falei, caramba, aconteceu alguma coisa. Tipo, esqueci alguma coisa. Não sei. Eu pensei logo no trabalho. Eu falei, aconteceu alguma coisa. Aí ele, tudo bem? Ela é o Santana. Eu falei, fodeu. Alguma coisa de errado. O cantor tá me ligando? Você ficou com medo? É, eu fiquei com medo. Eu falei, fiz alguma coisa errada. Aí ele... Ah, ingênua. Não, juro por Deus. Eu juro por Deus. É a besta. Você é a besta. Eu, pela minha filha. Sabe de nada, inocente. Minha mãe ia falar isso agora. Tu é besta. Tu é besta. Mas foi real. Aí ele fez, não, eu tô te ligando pra ver se você aceita jantar comigo e tal. Nossa, é tão assim já? Aí eu falei, eu levo, eu namoro. Ela foi muito educada, assim. Eu namoro ele. Sensacional. Aí eu admirei mais ainda, mano. Pô, da hora, né? Responsa ela. Porque eu tava assim, não é que eu tava. Automaticamente, quando a gente se põe, graças a Deus eu nunca tive esse pensamento, assim, sendo bem sincero. Quando a gente se põe a ser artista e ter um certo reconhecimento, uma fama, a gente, às vezes, se sente muito seguro de certas situações e muito absoluto, né? Com certeza. E eu falei, se fosse uma outra ocasião ali, com certeza a mulher ia dar um mole. Ou ia jantar. Uma outra mulher, tá ligado? Ou ia jantar pra saber qual é mesmo, namorando ou casado, enfim. Então, tipo assim, ela foi muito posturizada. Não, eu namoro, não acho legal e tal. Enfim, continue. Então eu digo, caramba, ó. Mas te admirei mais, num outro momento eu volto. Quem sabe você... Me avise. Será que você terminou? Tá ligado? Oi, Sunil. Exatamente. Mas foi justamente isso. Passaram-se anos, eu namorei quatro anos com essa pessoa. E ele aparecia esporadicamente. Nesses quatro anos eu continuava produzindo os clipes, os vídeos, tudo dele. Participei de vários clipes que eu tava produzindo atrás. Ele, vinha participar do clipe. Aí eu ia pro clipe, participava. Ah, você devia amar também aparecer. Ah, eu amava. Amava. E aí, só que eu tava, tipo assim, de produtora, radinho, entendeu? E aí ele... Tem uma roupa da menina aqui que dá pra você participar. Vinha pra cá, eu ia. E aí, desde então, ele sempre insistia, mas numa situação muito ok. Eu falava, Leandro, eu tô namorando. E era impressionante, porque ele sempre mandava mensagem. Eu tô te avisando, hein, cara? Todavia, eu sumia, mano. Sumia assim, de contato, né? Mas virava TV, simbia. Quando aparecia, dava dez likes seguido na foto minha, tacatacatacataca. E era no tempo que o Instagram era só aquele lance divertidão, tá ligado? De postagem, nada mais. Postar o que pensava, o que... Sei lá, do nada. Era mais suave. Era só curtidazinha e ninguém se preocupava com comentário, com nada. Sai que era mais like, quem cookies... Era mais essa onda. E do lance de postar os seus momentos mesmo. Era muito mais um book ali, né? Uma parada de guardar as fotos. Era mesmo, era isso aí mesmo. E aí, virava e mexia olhando lá, pô, quem postou o quê? Que foto legal, pô, essa lá. E aí, do nada, aparecia ela, pô, lindona, dançando, disse aqui, ah, vou mandar uma mensagem pra ver qual é. Aí, toda vez que eu escrevia, ela tava em crise no relacionamento. Eu digo, rapaz. Sempre. Sempre, impressionante. Tava brigada, tava... Você sentia. Ele sempre mandava a ele, e aí, vamos sair. Eu falei, pô, Léo, tô brigada, mas eu ainda tô namorando. Aí, ele, mas vamos sair mesmo assim? Ele falou, ah, não. Aí, não sai. Só um sorvete, pô. Só, só... Sem nenhuma... Como é? Sem nenhum compromisso. Só bater um papo furado. É, só... É, início passaram o cianos. Só pra eu saber o perfume que tu usa. É. Comer um doce. Tipo isso. Essa aí eu vou usar. Comer um doce. Vamos ali, comer o quindim. Vamos ali, comer um doce. Vamos, terminei. Aí... Não, e basicamente foi isso aí, cara. Depois de um tempo... E quando foi que ele falou com vocês, você falou assim, tô solteira? É isso. Em um show, é... Lá, na cidade dela, porque ela mora... É um município, né? É, uma cidade, mas é perto. Hoje já é emancipação, né? Já tá emancipada, melhor. É de você, tem Salvador, tem um aeroporto, minha cidade, entendeu? Só... Qual é o nome da cidade? Vila? Lauro de Freitas. Lauro de Freitas, Vila do Atlântico ali. É pertinho, né? É, do lado. Dez minutos. Tá. Só que é uma outra prefeitura, enfim. É... E aí, eu fiz um show lá. Por sinal, foi no momento da minha carreira solo, assim, que já tava... Caramba! E eu tava vindo de uma... Um momento da minha carreira muito frio, que foi na virada, do Parangolé pro solo. Então, tava indo... Nesse show, em especial, já tava com o repertório aquecido, assim, caramba. Opa, Léo Santana acertou agora em carreira solo, acho que... Sabe aquela sensibilidade? Qual é a sua música que tava tocando, né? Deboche. Para, papati para... É. Deboche. E Santinha, eu gravei nesse dia. Todo errado. Tem que gravar as músicas erradas, tá certo? Vem dando certo. Ah, porra, cara. Foi na sexta-feira que a gente ensaiou, no sábado foi esse show que ela tava lá. Enfim, aí... Eu fazendo meu show e tal, eu olhei assim do nada... E ali de cima eu tenho a visão da zorra, né? Moda a chapa de rolando, eu costumo dizer que... É um farol, né? Palco, trio, principalmente, visão privilegiada. Ali eu consigo ver a Vem Maria. Aí eu olhei do nada, a Lori. Sem aliança. Você já viu a sem aliança? É mesmo que eu... Só vê ela assim, tipo... Vé, eu tava parada. Eu lembro da roupa. Que notizada, me vendo, velho? A foto que eu mais amo de lá é desse show. Eu tenho guardada no meu celular. Uma bermudinha jeans, uma camisetinha, tipo essa aqui. Verde, essa aqui de legata, um bonezinho verde também, com a escrita branca. E nesse dia... Mas você foi pra esse show diferente, né? Foi. Nesse dia, o Leocrate subiu no palco, arrancou a blusa dele. Não, tô brigado, não quero mais esse cara, eu vou curtir. Tipo isso. Mas eu tava brigada. Eu não tava terminada. Mas eu fui virada na zorra. Falei, vou pra festa. Você foi curtir tua vida. Vou pra jogo. Eu tava jogando duro comigo. Eu falei, é, miséria, eu também vou. Aí me piquei pra festa. Só que eu fui no intuito de dançar com minhas amigas, real, e eu tava na frente do palco. E aí teve toda essa ação de arrancar a blusa, de não sei o quê. E eu, o show todo assim, ó, olhando pra ele, parada, eu não conseguia dançar, eu parado assim. E eu não me toquei, real. Tipo, assim, eu não tava... Ai, olha pra mim, estou aqui parada, te olhando. Eu... Só ficou prestando muita atenção. Tipo, só, eu te quero, mano. Na hora que você viu, você percebeu isso, né? Foi, mano. Aí eu saí do palco. Aí eu saí do também, nem o show, tal, madrugadão, mandei uma mensagem. E volto a dizer, e era sempre de muito espaço de tempo. Foram quatro anos, né? Pra gente se falar e se ver, e isso aqui. Aí do nada, vejo ela no meu estúdio, pô, nem lembrar mais dessa menina, sei lá, o modo de falar. Do nada, tá me olhando de forma... Né? Te desejando. Eu disse, pô, vou escrever, qual é? Qual que foi a mensagem? Você falou, eu vim sem me olhando. Eu falei, foi impressão minha ou você tava me olhando de forma diferente? Foi impressão minha, mano. Ele acompanhou, tipo, ó, quem me conhece? Foi assim mesmo. Aí ela... E não existia esse negócio de áudio, de nada ainda, do zap, né, no tempo. Era só de... Mensagenzinha mesmo. Aí vocês foram se ver? Marcaram que se ver? Não, aí eu falei, não. Que isso, mano. Aí você terminou o namoro? Realmente, a gente não tá bem. Ela falou... Eu falei, não, eu tô em crise, tô quase terminando, mas não terminei ainda. Aí... Eu ia falar, mano, então se agiliza, pô. Porque, caralho. Pois é. Só ano que vem a gente vai se encontrar, mano. Tomara que ano que vem você tenha sorteio. Esse goleiro vai tomar um gol aí, pelo amor de Deus. Aí passou mais um tempo. Aí eu terminei o namoro. E aí ele descobriu que eu tava terminada. Como que você descobriu? Eu sei lá, velho. Saiu na internet, eu tinha terminado. Não, eu vi pela... Eu vi... Eu tinha acabado de ganhar o concurso do Faustão, porque eu terminei. Eu vi pelas postagens, assim. A gente cisma quando a pessoa tá solteira, né? Dá pra saber. É, dá pra saber. Dá pra saber. Os posts, assim. Não, não precisa nem postar nada. De concurso. Você vê no sorriso. E toda série é récita, mas... Você vê no sorriso. Terminou, você vê no sorriso. Rapaz, qual é a minha mãe? Parece que tá solteira, viu? Era o que eu... Volto a dizer, eu sempre tinha esse filho. Não, e eu tinha falado com você também, porque eu tava no concurso do balé do Faustão. E eu tava pedindo um vídeo pra alguns amigos famosos e tal. Aí ele mandou vídeo pra mim, aí ele perguntou. Aí eu falei, é, terminou o namoro e tal, mas tô focada agora aqui no concurso e tal. Mas também você não rendia um nada, né? Ainda demorou dois anos. Eu solteira. Foi. Caralho, você é paciente. Não, mas era aquele esquema. De tentativas. Tipo, eu tava aqui, mas vivendo, né? Não, eu tava me esperando, obviamente. Eu também não, né? Claro que ele tava, claro que ele tava. Tava se resguardando. É lógico que ele tava. É. Esses quatro anos. Eu estando naquele tempo, eu não fui de ninguém. Tá de seis. Tá de seis. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.